Mãe, podemos ver este filme? Oh filha, agora não, está a começar o telejornal. Oh Manel! Está a começar o telejornal, anda cá! É pá, levanta lá um bocado o sonho, está a ver de baixo, Maria. Que churro! Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal da UMA. Vamos agora passar algumas imagens do debate que ocorreu ontem sobre a imigração. Cerca de 7% da população em Portugal é constituída por imigrantes. Visto que os empregos, que já são escassos em Portugal, para os portugueses que cá moram, os imigrantes só nos vêm roubar os empregos. Não sei qual é que é necessidade e qual é que é mais valia em trazer imigrantes para Portugal. No entanto, esses imigrantes ficam com os empregos menos exatos que os portugueses. E devido a isso é que os portugueses podem atingir carreiras mais elevadas e ter melhores postos de emprego e ganhar salários mais elevados. Este número de imigrantes não para de aumentar cada vez mais. Eles vêm e têm direito a variedíssimos subsídios. Enquanto que os portugueses trabalham uma vida inteira para ter um salário miserável, uma condição de vida miserável. Eles vêm e rogam-nos os empregos. A continuidade de estímulo, onde é que nós vamos parar? A Europa é um espaço de diversidade cultural. E no caso de Portugal, que tem uma natalidade pequena, quando os imigrantes vêm para Portugal, ajudam a que a natalidade em Portugal aumente. É exatamente pelos imigrantes continuarem em Portugal e a cada vez reproduzirem-se mais que vamos continuar a perder a nossa identidade europeia. E é que não é só em Portugal, é em Portugal e em toda a Europa. No entanto, os imigrantes sofrem muito. Muitas vezes têm que fugir dos países onde vêm, apenas com a roupa que têm no corpo. E depois, quando chegam aos países que os acolhem, passam muitas vezes fome, frio, não têm acesso nem à educação, nem a cuidados de saúde. Por isso, acho que deveríamos prevenciar mais cuidado aos imigrantes, de modo a que eles não tenham tantas dificuldades. Poupaz, o que é que são imigrantes? O que é que é que são imigrantes? O que é que são imigrantes? Legenda por Sônia Ruberti